E olha, a Equatorial Piauí informou que 109 mil inspeções realizadas em unidades consumidoras foi constatado furto de energia em 33 mil no ano de 2023. A gente vai acionar agora a Júlia Borges, ela que está ao vivo, e vai trazer informações deste ato que é considerado crime. Não é isso, Júlia? Boa noite para você. Exatamente, Giandra, boa noite para você. Boa noite a todos que estão acompanhando o Notícias de Picos nesta quarta-feira. Furtar energia elétrica é crime, está previsto no nosso Código Penal Brasileiro, mas infelizmente, apesar de ser uma prática delitiva, muito vem sendo registrado, Giandra. A Equatorial, a empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica aqui no Piauí, de forma que sempre está realizando fiscalizações e que sempre está encontrando esses desvios, esses furtos de energia elétrica. Como você frisou no início, só no ano passado, em 2023, a Equatorial realizou 109 mil fiscalizações. E nessas 109 mil fiscalizações, 33 mil acabaram sendo irregulares. Foram ligações ali, desvios de energia elétrica. Além disso, Giandra, isso acabou impactando no não recolhimento de aproximadamente 102 milhões de reais em tributos. Dinheiro esse que era para ir para o Estado, que era para ser investido em saúde, educação, ou alguma área essencial para o bem-estar da nossa sociedade, mas que acabaram não sendo recolhendo. E o problema não é só financeiro não, Giandra. Estamos falando de energia elétrica. Então, corre risco até de morte para a pessoa que está realizando esse furto de energia. Vamos acompanhar mais informações aí na tela, Giandra. Esse tipo de desvio de energia ainda pode provocar problemas maiores, como sobrecargas na rede elétrica, causando interrupções com mais frequência na área afetada. Pode também ocasionar acidentes fatais por um choque elétrico. E é importante que todos nós saibamos como denunciar. Então, se você tem um vizinho, um conhecido que você sabe que a conta de energia elétrica dele chega bem abaixo da quantidade de energia que ele consume, se você tem a suspeita, se a rede elétrica ali da sua casa está sempre fraca, né? Possa ser que essa rede esteja sobrecarregada. Então, é bom chamar uma equipe da Equatorial e, principalmente, denunciar esse tipo de prática deletiva. E você vai conferir aí na tela como você pode estar fazendo para denunciar. Basta você procurar os canais de atendimento da distribuidora através do site equatorialenergia.com.br através da central de atendimento por meio do número 0800 086 0800 ou presencialmente nas agências de atendimento. Vale lembrar que a agência da Equatorial aqui em Picos fica localizada no centro da cidade, ali pertinho da catedral, da penitenciária feminina, da ponte que dá acesso do bairro centro ao bairro Boa Sorte. Então, se você tem esse tipo de suspeita, é sempre bom estar procurando, estar ligando, estar pedindo uma visita ali da Equatorial para aquela rede. Porque, Giandra, além de ser crime, também não é justo. Então, digamos que você trabalha, rala para conseguir manter os seus talões de água, de luz em dia e você não está conseguindo usufruir de uma energia de boa qualidade porque tem alguém desviando energia, fazendo furto de energia ali naquela rede e está prejudicando todas as pessoas que fazem de tudo para pagar as suas contas em dias. Então, é necessário ter sempre esse cuidado e, a qualquer suspeita, acionar a empresa para que possa estar fazendo essa investigação. Giandra.